É isso, filhos da minha vida! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou Jaqueline Alves e sejam bem-vindos aqui no meu cantinho e roda a vinheta! Uhul! Eu vim daí nisso aqui. É a segunda parte do vídeo da organização da minha penteadeira, né? Sim, bora lá! Tive uma voltando aqui nas gravações da organização da minha penteadeira mas, por enquanto, eu tenho que organizar o meu quadro primeiro, né? Eu não limpei a minha cama e não tirei aquele monte de roupa! Ai, eu ganhei mais um lote de roupas de recebido de estrelinha lá do Instagram! Glória a Deus! Mas, enfim... Vou te dobrar novamente, não tem mais lugar onde eu guardar. Eu vou ter que fazer uma limpa do meu guarda-roupa também para poder caber as roupas novas, que eu ganhei muita coisa de seguidoras, de estrelinhas, do Instagram... Glória a Deus! E aí não tá cabendo mais roupa! Tem que tirar as que eu já tinha! Só vou deixar as que eu ganhei! Mas, enfim... Avante aqui! Mas não vou gravar essa parte, nem porque eu já tô gravando a parte dobrando a roupa! Preciso gravar essa parte também, né? Olha esse sol! Maravilhoso! Fizinho de tarde de quinta-feira! Ai, glória a Deus! Uma semana que eu tô tentando gravar esse vídeo, finalizar ele... Ai, agora eu não tô chegando nada! Não, tem muito tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo, finalizar, mas, enfim... Avante! Então, minha turma! Arrumei a cama, aí eu trouxe o peixe ali... Não cabe no guarda-roupa, então vai ficar ali até eu organizar o guarda-roupa! Vou guardar os sapatos, tá com um monte de sapatos espalhados aqui... Vou usando e vou guardando no lugar, né? Zircórdia que vem, então vai organizar com essa cara, menina! Esse aqui eu ganhei de uma estrelinha também... Eu vou começar colando... Ai, meu Deus, essas coisas aqui pra jogar fora... Minha bolsa de trabalho de cemitério... Essa colgaiada... De recebidos... Ai, comprinhas que eu fiz... Eu deixei aqui no canto pra poder jogar fora... O lugar de eu guardar os sapatos tá aqui, despencado no chão... Ai, meu Deus, pode... Como assim é só uma? É só uma coisinha só? Então, tem sapato que eu vou tirar também... Ai, meu primeiro, vamos organizar as coisas aqui... Ai, que bosta... Tá sujo! Vamos organizar os sapatos aqui... Esse é aqui... A maioria desses sapatos aqui... Tudo ganhado, meu Deus! Só aquele ali que eu comprei e não uso muito aqui... A gente compra na loja, vai ficar bom... E chega aqui em casa... Não fica... Esse... Eu vou guardar aqui... Eu salto tanto muito... Parar pra cima... Aí vou colocar esse aqui... E esse aqui... Ai, meu Deus... Eu sou a louca dos sapatos, turma... Prefiro tenso do que salto, sabe? Ai, eu vou tirar esse daqui já... Até que eu não uso meus sapatinhos... Eu já vou tirar... Não tô entendendo esse negócio aqui... É um só negócio, né? É isso mesmo, beleza? Ai! Olha aí! Tem outro pininho lá atrás... Eu não tinha visto... Por isso só tinha um... Com um pininho... Não ia dar certo, né? Vou ter que dobrar esse daqui... A gaveta aqui, ó... Tá quebrada! Eu não consigo tirar outra gaveta daqui, ó... Tá enganchada... Nesse negócio aqui, turma... Já vou tirar esse daqui também... Porque eu não uso ele... É tão bonitinho... Mas, tipo... Fica saindo do pé... Aí eu vou ver, ó... Ele tá tão conservado... E é 37 por isso, né? Meu número é 36... Ele tá tão conservado, mãe... Que alguma pessoa que queira... Esse aqui, turma... Eu ganhei de uma estrelinha do Instagram... Esse daqui... É nessa daqui... Tem essas coisas... Que tava no apagador... Essas coisas tudo que tá aqui no chão... É ela que tava no apagador... Onde eu começo? Eu começo a vir... Vou pro chão... Ai... 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 Avante, né? Porque se eu escolher o quarto... Não vai ficar organizado sozinho... Eu estou aqui janzando pelo quarto... Pra saber onde eu começo... Tá cheio de recebidos... De uma estrelinha... Olha que lindo... Também é um recebido de uma estrelinha... Maravilhosa... Nossa... Olha, turma... Que amor... Um desenho da princesa... De uma estrelinha minha... A estrelinha Leticia... Ela fez... É que sou eu, ó... E a gente tá sem máscara... Droga aqui, ó... Estamos conversando sem máscara... Ai... Ela fez até as coisinhas... Que eu uso no cabelo... Ai... Amei... Toma... Ferrou... Vou escrever ele... Não cabe nem na paixinha da pontinha dele... Pegatinha 90 Pegatinha 90 Não, cara Ai, turma, eu comprei esse spray texturizador Pra fazer o correio Foi uma porcaria pra fazer Larissa, eu comprei e mostrei um vídeo de companhia pra vocês E sabe nem que o nome ainda, turma Dei uma pausa pra mim, com a mente, a minha vestida A tinta da Nacardouche Do perfume Eu vou usar pra colocar meu pincel De maquiagem Eles ficam aqui nessa caneta aqui Aí eu vou usar esse Ai, tudo e tudo Aí eu vou colocar aqui Vou ganhar o perfume Na colônia Que vem dentro da lata E o creme É o meu precioso Cuidado com o precioso Uma gracinha, né? Uma gracinha, né? Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração Eu tenho esse Eu tenho esse porta batom Que eu ganhei da minha tia Aí eu vou deixar aqui nesse canto aqui, ó Vou deixar aqui Que fica mais fácil pra mim ver, né? Esse aqui eu não sei onde eu vou colocar Mas por enquanto fazer Tem essa base aqui que eu não uso porque não é a minha cor Mas eu comprei o perfume Vou testar ela Olha que eu achei aqui Uma coisinha rica de maquiagem Que eu nunca usei Pra chegada do dia de eu ter uma penteadeira Eu vou colocar na minha tia Ai, chegou o dia de dia Glória a Deus Aqui vai ficar vazio, turma Então eu vou guardar as cartinhas das minhas estrelinhas Tudo aqui dentro Ai, todas que me mandarem cartinha Com o mesmo recebido A sua cartinha vai ficar aqui dentro Ai, tudo O bloco de anotações da live Do nosso parecer, turma Pra quem não sabe Só lá no Instagram que eu contei Fechamos uma pareceria com a live Que joguetei Aliás Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da maldade de pessoa ruim Deus liga da maldade E que eu me deseje assim Que mãe? Tô limpando? Tô porra Vamos lá, sobre isso Tem que arranjar algum outro lugar Tem que pegar Tem que pegar na casa que eu fiz guarda-rupa Ah, esse é meu guarda-rupa? Eu uso? Eu uso aqui Eu uso tudo mãe Vocês não estão entendendo que eu uso? Usa tudo isso aí? Tudo? Cada dia Cada dia um Eu uso a cabeça Ó, tudo pote de tamarinho Que eu já tomei aqui, né? Tô guardando, né? Vai com o dia Eles não patrocinam Eles não patrocinam Eles não patrocinam, né? Aí vai mais Ó Do pequeno e do grande O pequeno é mais de 50 reais O grande é mais de 80 reais Não sei Não sei pra que eu tô guardando aqui Ah, sei lá Sabe, sei lá Sei lá Tem um potinho vazio aqui também Só vai que eu vou viajar Aí eu coloco o shampoo e o confinador aqui, ó É um potinho de sabonete Aí economiza e se passa na mala, né? Glória a Deus Tô olhando pra isso Vários reais Do meu cabaço Então, minha turma não coube os cremes lá Na penteadeira ali Aí eu vou improvisar o espaço aqui na minha sapateira Improvirada também Aqui é tudo improviso É glória a Deus A minha turma pra cá já está ok Já está tudo limpinho e organizado Agora só falta o chão Esse aqui é tudo lixo Caixa recebido É lixo também De creme que tá vazio Entre essas coisinhas Tem que ver o que eu vou fazer com elas Acho que eu vou guardar lá no quartinho E depois é só varrer e passar pano no chão E ufa Finalizamos a organização Vai faltar um pouquinho aqui ainda, então E simbora pra tudo estar organizado em 1 e 2 e 3 e... E aí minha turma Faixina finalizada Organização finalizada Finalmente Glória a Deus Aleluia Senhor Ai finalmente vim aqui finalizar o vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado da primeira parte E da segunda parte também Ficou muito bom porque teve muita coisa pra fazer aqui né Aí eu dividi o vídeo em duas partes Porque eu não consegui editar a segunda parte a tempo Mas enfim Espero que vocês tenham gostado dos dois vídeos Do meu cantinho novo ali Ai que lindo turma Tô apaixonada Tô muito feliz aqui com meu cantinho novo Meu cantinho de maquiagem Pra ficar me belezando Beleza natural né Mas enfim Espero que vocês tenham gostado realmente Deixa muito like Comenta aí embaixo o que vocês querem ver aqui mais um pouquinho As vezes eu fico sem ideia do que trazer aqui pro canal Tá bom E eu preciso de ajuda de vocês Com a luz Com a luz Então eu vou finalizando por aqui Beijo de estrelas Fé no pai que mais vídeo sai E... Eu amo tudo isso Tchau Deus abençoe vocês Ah E volte sempre E traga mais gente Tchau